Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã, nesta série de reflexões a respeito do tema Pondo a Nossa Casa em Ordem. Pensando nas três áreas, casa espiritual, emocional e física. E nós estamos falando então da parte da nossa casa espiritual. E estamos falando de algo muito importante da casa, que é o jardim. E nós temos considerado então esse algo muito importante, o setor mais importante, que é a nossa casa espiritual, que é a nossa vida espiritual. Quando a gente põe o nosso mundo interior em ordem, nós não teremos receio, mas teremos prazer de estar na presença do nosso Deus. A falta de colocar a nossa vida espiritual em ordem, nos leva muitas vezes a usar muletas para podermos trabalhar ou crer ou estimularmos a nossa fé. Muitas pessoas usam muletas para alcançar a fé. E por isso elas acabam vivendo em constante instabilidade espiritual. Acontece que quando nós negligenciamos o nosso jardim interior, então nós acabamos perdendo a nossa firmeza, a nossa fé, a nossa confiança, como nós falamos, naqueles tempos difíceis, muitas vezes as pessoas se desestabilizam por não estarem em ordem, ou não estarem com a sua casa espiritual em ordem, firmados na rocha, como também aprendemos. Mas a pergunta de hoje é como nós podemos então cultivar esse jardim. Nós sabemos que existem muitas práticas devocionais e como nós podemos fortalecer o nosso espírito, fortalecer a nossa vida espiritual. Mas nós vamos nos deter em quatro coisas que eu acho muito importante que nós temos negligenciado em nosso tempo. Então uma delas, a primeira delas, é uma busca do isolamento e do silêncio. De um lugar sossegado, silencioso, para nós buscarmos a presença de Deus. Acho que a segunda coisa que nós estamos negligenciando é buscarmos constantemente ouvir a voz de Deus. A terceira coisa que eu acho que nós estamos negligenciando é a experiência da reflexão e da meditação na palavra de Deus. E a quarta negligência eu acredito que é a prática da oração em louvor e intercessão. E hoje então nós vamos meditar sobre a busca do silêncio e do isolamento. Nós temos isso em várias questões. Jesus, ele sempre quando ele buscava a presença do Pai, ele procurava um lugar isolado, um lugar em silêncio. Até que lá em Mateus, capítulo 6, versículo 5, ele nos dá esse princípio. Ele fala assim, Jesus estava ensinando aos seus discípulos, ensinando aos seus amigos a entrarem no seu quarto particular, no seu jardim particular e conversarem com Deus. Entrem no seu quarto e conversem com o nosso Pai, na sua maneira. Converse da sua maneira. Converse com ele com simplicidade e com humildade no seu coração. Nós sabemos que os monges procuram os desertos porque eles entendem a importância de uma atmosfera silenciosa para o cultivo do Espírito. O barulho externo é onde as nossas almas, elas atingem a nossa alma, perturbam a nossa mente, as nossas emoções, os nossos sentimentos, desejos e vontades. São os barulhos externos. Eles roubam de nós o silêncio, a quietude e o isolamento de que nós precisamos então para cultivar o nosso jardim interior. E com certeza nós sabemos que o nosso arco inimigo tem tomado providências para cercar a nossa vida ou o nosso jardim, com muitas distrações, com muitos ruídos que interferem na nossa existência, na nossa comunhão com o nosso Pai. Então, se esses sons não forem abafados totalmente, nós não ouviremos a voz de Deus. Pois quem anda com Deus sabe muito bem que ele, de um modo geral, não grita para se fazer ouvir. Como o próprio Elias, ele constatou, olha que coisa mais importante. Deus, em nossos jardins, fala em sussurros. Ele não grita, exatamente para não perturbar o silêncio. Para o momento, entre em um lugar de silêncio, de isolamento e ouça a voz de Deus, fale com ele. E pare para ouvi-lo. Em 1 Reis 19, 12, nós temos lá, Depois do terremoto, houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um suave sussurro. Deus sempre, quando ele vem para o nosso jardim secreto, ele sussurra o nosso nome. Deus é amigo, amigo do silêncio. Quando estamos cercados de barulho, há muito desassossego. E então, não temos como ouvir o leve sussurro do Senhor. Quanto mais nós nos entregamos em oração silenciosa, mais nós seremos enriquecidos espiritualmente. Mais valores espirituais nós teremos, então, para transmitir a outros, para derramar na vida de outras pessoas. Nós precisamos, sim, de um silêncio contemplativo. Mas o mais importante, amados, quando nós encontramos esse lugar de silêncio e de isolamento. E eu creio que muitas pessoas ainda não entenderam isso. Que o que mais importa é aquilo que Deus quer falar a nós. E não aquilo que nós queremos falar a Ele. Pois a própria palavra de Deus declara lá no Salmo 139, 4. Por quanto? A palavra ainda não chegou à minha língua. E tu, ó eterno, já a conhece completamente. Como é que nós podemos nos recolher a um canto e escutar aquele sussurro tranquilo e suave da voz de Deus? Como nós podemos fazer isso? Se nós não tomarmos nenhum momento de nosso dia. Porque Deus quer falar diariamente. Nós sabemos que Deus ia ao jardim à tardezinha, na virada do dia, para falar com Adão e Eva. E eu acredito que Ele continua tentando falar conosco durante o nosso dia. Nós precisamos tomar a decisão de deixarmos, em um momento do nosso dia, os ruídos de músicas, de conversas incessantes, de agendas cheias, de aparelhos estereofônicos em cada aposento da casa. Sons nos carros, escritórios, elevadores. Parem. Desligue tudo. E vá falar com Deus. E escute o que Ele tem para revelar a você. Salmo 25, 14 e 15 diz assim. O Senhor conta os seus segredos àqueles que o temem. E os leva a conhecer a sua aliança. E o 15 diz assim. E é Ele que tira os seus pés das armadilhas. Quando os nossos olhos e ouvidos estão voltados para o Senhor, Ele livra os nossos pés das armadilhas. Nós caímos nas armadilhas e em muitas desgraças na nossa vida, porque nós não paramos para ouvir a voz do nosso Deus. Hoje, as pessoas ficam incomodadas quando estão em silêncio e em isolamento. Para muitas, a solidão é um peso. E é algo que poderia ser um momento de intensificar o seu relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Elas se incomodam, se entristecem e ficam até mesmo deprimidas. Maria, ao saber o papel que teria no nascimento do Senhor Jesus, não saiu alardeando. Diz Lucas 2, 19 que Maria, porém, guardava estas palavras, meditando no silêncio do seu coração. Quando você para para meditar em seu coração, nós precisamos parar para cultivar esse tempo de isolamento e silêncio diário. Quanto mais experimentarmos, mais vontades teremos de praticar a presença de Deus nesses momentos. Mas pode ter certeza, queridos, isso é um esforço necessário. O cultivo do silêncio e do isolamento bem cedo ou tarde da noite. O certo é que nós queremos pôr em ordem, se você quer pôr em ordem o seu jardim espiritual no seu mundo interior, nós precisamos definir hora e lugar. Porque a Bíblia fala sobre hora e lugar. Amanhã, nós passaremos a segunda parte de como nós podemos, então, cultivar o nosso jardim particular. Então, hoje, entenda isso, decida no seu dia tirar um tempo de silêncio e isolamento para ouvir a voz do nosso Pai e também para falar com Ele. Tem uma letra, uma música da Aline Barros que diz assim, Jardim secreto, eu estou no meu jardim. Tranquei a porta e abri o meu coração. Reguei as minhas raízes com as minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, eu não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só para te adorar. Quero ser o seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais. A Corsa da Manhã decida hoje, todos os dias, tirar um momento de isolamento e silêncio. Tchau, tchau.